E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Vocês sempre pedem jogos diferentes, então eu estou fazendo questão de trazê-los ultimamente E no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês um joguinho diferente Que se chama Warhammer Vermintide Ele tá o tempo inteiro na minha Steam, ele fica o tempo inteiro na minha rua E já vai fazer alguns meses que esse jogo tá lá E eu, mano, eu me segurei pra comprar, eu falei Não vou comprar, não parece ser maneiro, não parece ser maneiro Mas assim, ele parece ser maneiro, ele parece ser bonito Mas eu falei, mano, tem ninguém jogando, porque eu vou comprar um negócio de jogar sozinho Mas enfim, aí eu desisti, falei, quer saber, dane-se Vamos comprar e vamos ver qual que é a pegada Bom, isso tá acabando e nós somos a última linha de defesa da humanidade Deixa eu ver se eu consigo só abaixar um pouquinho o volume dele Porque tá muito alto mesmo Beleza, e aí é o seguinte, mano Então o jogo é multiplayer, então eu tô aqui com o Earhunter, o Marcus Gruber, o Bardin Gorgerson e eu, né Alerte à Patrulha da Cidade, ok, vambora Deixa eu preparar meu arco Então, beleza E aí, mano, a gente vai ter que segurar umas hordas É tipo o... aquele último que eu joguei lá Killing Cecila, ó Ali já tem umas criaturas já que a gente vai ter que, né Caralho, eu sou bem ruim de mira nesse jogo, né, mano Toma na cara, otário Ele é baseado no universo de Warhammer, né, que é um jogo bem conhecido de estratégia e tal Pô, linda Vamos na espadinha, vai Espadinha dessa maneira Nossa garoto, vambora, a gente tem que alertar a Patrulha da Cidade Daqui a pouco vai aumentar a dificuldade Nossa, arranquei a cabecinha, ó Vambora Cara, ele tem bem essa pegada RPG, né Bem, bem maneiro, bem místico, assim Eu gosto muito disso Eu gosto pra caramba desse tipo de cenário, né Esse cenário medieval e tal Eu acho muito foda Eita, boa Essa foi maneira também Nossa, acertar a flecha é bem difícil, mas Ai, ai Ai, 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 ai Caceta Tomei dois hits, velho Tem que tomar cuidado Ai Ai, ai Ai, 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 ai Passado já, hein Mano, eu apaguei muito, velho Caraca Meu Deus Caraca, moleque Eu não pensei que fosse ser tão tenso não, mano Começou tenso pra cacete, velho Eu comecei a apanhar muito, mano O da hora do jogo é que ele tem vários equipamentos que você pode ganhar, né E pegar e tal Cada vez que você compra as missões, você ganha mais dinheiro E mais pontos Tá, mate o líder do bando rapidamente antes de acabar morrendo sem ar Perder na arma de haste dele Beleza Então, o legal do jogo é que você vai fazendo a sua build Você vai ganhando nível, você vai ganhando novas armas e tal Além do que, o cooperativo é muito importante Nessa bagaça Eu tive uma poçãozinha de cura ali, o que foi interessante agora de pegar E moleque, a gente tem que ir desbravando, velho Por enquanto a gente tem que ter só os ratinhos, já tá dando trabalho Imagina a hora que eu comecei a aparecer os bichos de pauleira mesmo Tá acontecendo Ai Vambora Cara, é tenso, né, velho? E o legal também é o fato de ter várias classes, né Então vocês veem que tô eu, esse maluco aqui, esse maluco, se não me engano, ele é player também, né Com esse revolvão e tal Mas aí tem um soldado e um anão, né, velho Pra quem curte a pegada medieval e tal Tá, é o seu mente é o... é Left 4 Dead, mano, Left 4 Dead medieval Agora só pra esse carinha aí, pela necessidade de ajudar e tal Deu pra pegar o estilo, né É legal, né, mano, o jogo é divertido, velho Ele é bonito pra caramba e tal, temática é boa Eu não sei se com o tempo ele fica repetitivo ou sei lá Eu não sei porque que não tem tanto player no jogo, mas... Eu vou te falar que é o típico de temática que me agrada bastante, brother Agora que eu sou um arqueiro, hein Um arqueiro de mão cheia Talvez eu tenha pulado muito cedo pra cá, velho Pegar o barril Hum, isso aqui, eu vou ter que pegar os barris e vou ter que mover eles até o ponto certo, né Vai, 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 vai Ai Explodiu o barril Caceta, eu vou usar de cover pra pegar esse barril, mano Ó, o brother ali tá indo pegar Vamos dar cover pra ele então Boa Pega, agora eu fiz a função do cover Vamos pegar ali o negócio Cara, jogar esse com a galera deve ser bem legal, né, mano Meh Tem isso aí, mano, beleza, vamos lá, a gente tá colocando... Ih, tá acabando minhas flechas, olha que merda Dois de três, falta um Nossa, agora o bagulho ficou louco mesmo, hein, mano Tá maluco, velho Dá cover, dá cover, dá cover, dá cover Cheguei no barril Cheguei no barril Boa, eu não sei porque aquele primeiro barril explodiu, mas tudo bem, né Vambora Olha os ratos descendo, velho Boa, garoto, já abrimos, já vamos avançar já Os caras finalizaram os últimos ratos ali, a gente vai... Ah, otário Ai, cacuta Eita, nóis, tá rolando... Cara, esse maluco é forte, beleza, não quer a cabeça dele Eu tinha deixado algum barril pra trás, velho Deixa eu ver se eu acho aquele barril Cara, se eu acerto essas paradas de cima pra baixo aqui, eu arranco cabeças, né Eu deixei um barril porque eu queria a cura que tinha nele, mano Ah, mas eu acho que os itens são compartilhados, velho Se alguém pegou, eu já não consigo pegar mais Bom, vambora Ah, sério, mano Caraca, esse cara é muito chato Devo, vambora Nossa, o maluco estourou a cabeça do bicho com a marreta, velho Falei pra vocês, esse jogo é bem bonito, né, mano A habilidade simples e tal, ele é bem legal, né Vambora, a gente tem que limpar, a gente vai ter que abrir caminho aqui, velho Será como dá raiva apanhar sem ver da onde, mano Nossa, moleque, velho Eu sou um decepador de cabeças, meu amigo Vambora Eu vou manter, eu vou tentar segurar esse magic trick aí porque eu não sei se ele heal a tudo Mas tá me indo bem, velho Enquanto a gente vai avançando juntos Mh 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 nossa vai demais Eu já vi o vejo! Aie! F***! Eu já vi o vejo! Ele está dentro de mim, mano! Ai, 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 não, não, não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu caí na queda, sério E agora, velho, o anão tá full O anão tá full Só o anão pode levantar a gente, mano Porque fui eu, fui o outro player, porra, o outro player morreu com poção, mano Mano, é muito difícil, velho Tá, tá aqui, o cara tá aqui, o Marcos tá aqui Vai, Marcos, me levanta, garoto Vamos, Marcos, vamos, Marcos Vamos, Marcos, me levanta, garoto Marcos Marcos, me levante, Marcos Tá vindo mais um grandão Ai, ai, agora já era, velho O Marcos não me salvou, mano O Marcos não deixou pra morrer, velho Eu acho que perdemos Caraca, isso foi muito difícil, brother Isso foi realmente muito difícil Mas, ó, tá aí o teste Warhammer Vermitide pra vocês Ah, como eu falei Ah, agora vem os resultados, ó Insignia premiada Beleza, foi divertido Espero que tenham gostado Foi uma experiência bacana Se vocês irem mais, taca o dedo nesse like Além dos comentários também são muito importantes E espero vocês numa próxima Um beijinho Até lá E valeu